Ken Yaman continua seu caminho sem medo no mundo de hoje, as pessoas têm medo de muitas coisas. No entanto, Ken Yaman tem uma atitude que transcendeu a questão do medo. Em primeiro lugar, Ken Yaman agiu de forma muito destemida no processo que chamou a atenção em todo o mundo depois de ser reconhecido por participar de uma série de TV na Turquia. O ator, que abriu as portas de um novo mundo para si mesmo sem pensar no futuro, correu um grande risco com a decisão de continuar sua carreira na Itália. No entanto, Ken Yaman não tem medo do que a vida traz, então ele obteve sucesso em pouco tempo. O ator chama a atenção com as seguintes palavras sobre o medo, quando você ama, não tem medo. Se você vive no presente, não tem tempo para o medo. Não deve se colocar em estado de medo do próprio futuro, das circunstâncias, das possibilidades, das fantasias. Uma das razões mais importantes por trás da popularidade de Ken Yaman foi que ele se livrou de seus medos em relação ao futuro e se apresentou. Desta forma, milhões de pessoas tiveram a oportunidade de ver o coração e talentos de Ken Yaman.